Então é Natal, e o que você fez, o ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristal, o verino novo, o amor como um dono. Então bom Natal, bom Natal, e o ano novo também, que seja feliz que é Natal, souber o que é o bem. Então bom Natal, bom Natal, e o novo também, que seja feliz que é Natal, souber o que é o bem. Então é Natal, que é o bem, que é o bem, que é o bem. Então é Natal, pro branco e pro negro, amarei vermelho, capaz afinal. Então bom Natal, bom Natal, e o ano novo também, que seja feliz que é Natal, souber o que é o bem. Então bom Natal, que é o bem, que é Natal, souber o que é o bem. Natal, bom Natal, bom Natal, bom Natal, bom Natal. Eu estive com um cliente aqui e não esperava esse presente de Natal tão bonito. Aí achei linda, deu alegria pro coração, foi uma apresentação maravilhosa. Gente, que surpresa linda chegar aqui no Savenhago e receber esse presente. Ventamente tranquilo, muito obrigada Savenhago. Uma ótima surpresa. Uma ótima surpresa. Uma ótima surpresa.